Lembro da primeira viagem De muitos anos atrás Com a idade de 15 anos Eu não esqueço jamais Saímos de uma fazenda Lá da Serra dos Cristais Depois daquela empreitada Eu não parei nunca mais Junto com a companheirada Minha casa foi a estrada Pelos sertões de Goiás Ai meu Deus Depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que é viver Cuidava sempre com zelo Da minha traia estradeira Um laço de doze braças Um arreio de primeira Tinha um apelo completo Espingarda cartucheira Na cintura um trinta e oito Uma faca charqueadeira Um berrante bem torneado A capa e chapéu manchado Pelas marcas da poeira Ai meu Deus Depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que vivi Trabalhei a vida inteira Na comitiva famada No capa da João Vergueiro Vivendo entre a pionada Passei noites acordado No frio da madrugada Com saudade dos meus pais Na solidão da pousada Hoje eu lembro com saudade Dos tempos da mocidade Ter sonho com a boiada Ai meu Deus Depois que eu envelheci Vivo lembrando o passado Naturalidade de gato E as proezas que vivi Eu não conheço E aí